Olá, meu nome é Fabrício Rabaquim de VFX do Fabrício e hoje eu vou falar um pouco sobre Match Shadow, que é um material presente na maioria dos softwares de computação gráfica e seus renderizadores, que ao ser aplicado a um objeto, ele não é renderizado, ele renderiza apenas a sombra ou o reflexo de outros objetos em computação gráfica. Então, se eu tenho um ambiente real e eu tenho um objeto em computação gráfica e eu quero que esse objeto gere uma sombra no chão do ambiente real, eu vou aplicar sobre um plano esse material, Match Shadow, e ele vai renderizar apenas a sombra desse objeto, mantendo a textura do objeto com o vídeo que eu tenho de fundo ou a imagem que eu tenha de fundo, que seria, no caso, uma foto real. Vocês vão entender melhor com os exemplos que eu vou dar. Eu estou utilizando aqui o 3D Studio Max na versão 2014, eu vou começar com o material que tem no render standard do 3D Studio Max, que é o render padrão do programa, e para entendermos o funcionamento desse material, eu vou adicionar aqui um background, uma foto, que eu vou utilizar de exemplo. Então, eu teclo a letra M do teclado para abrir o meu editor de materiais, material editor, e no primeiro slot, eu posso escolher qualquer slot vazio, vou escolher aqui o meu primeiro, nós vamos clicar aqui em Get Material, no primeiro botão que eu tenho na parte inferior aqui dos slots de materiais, e eu vou escolher a opção Bitmap, que nós vamos importar uma imagem para servir de background na nossa cena. Escolhendo aqui a opção Bitmap, eu vou escolher a minha imagem do tutorial. Essa imagem, ela irá aparecer em todo o quadrado, em toda a área aqui que eu tenho do slot, no material editor. Eu vou agora escolher a opção Environ, porque eu não quero utilizar essa imagem como textura, e sim como background. E aqui em Mapping, eu vou escolher o Screen, porque ela não é uma textura panorâmica que eu quero envolver toda a minha cena, é apenas uma imagem que irá ficar como background aqui no 3D Studio Max. Ao pressionar a tecla F10, eu abro o meu Render Setup, eu posso abrir também tanto o painel de materiais quanto o Render Setup, utilizando os botões aqui em cima de Material Editor e de Render Setup. E aqui em Common, eu vou escolher as dimensões da minha imagem. Eu estou utilizando uma imagem em Full HD 1920x1080, então eu farei a mesma coisa aqui. Então eu posso escolher a opção HDTV 1920x1080. Eu vou, no meu caso, diminuir apenas um pouco aqui o tamanho da minha imagem, para acelerar a renderização e ficar mais dinâmico o tutorial. Eu tenho aqui a minha imagem já no slot de material, agora eu vou pressionar as teclas Alt-B, para abrir as minhas configurações da Viewport, e eu posso optar aqui por Use Environment Background. Então eu vou utilizar a minha imagem que estiver no Environment como o background da minha cena. Posso dar um OK, pressionando a tecla 8, eu vou abrir o menu de Environment and Effects, e aqui na aba de Environment, eu posso arrastar o meu mapa, a minha imagem, para o None, aqui em Environment Map. Soltando como instância, eu posso dar um OK, e ele já vai utilizar a minha imagem de fundo como background da minha cena. Pressionando as teclas Alt e o botão do meio do teclado, eu posso rotacionar o meu grid, até deixá-lo numa posição coerente com a perspectiva do chão, ou eu posso utilizar a nova ferramenta do 3D Studio Max 2014, que também pode ser encontrada em outras versões do 3D Studio Max, com a utilização de um plugin, que está disponível no site VFX do Fabrício, acompanhado de um tutorial. Eu vou escolher aqui, então, a opção de Perspective Match, clicando em Utilitários, no nosso menu lateral aqui do 3D Studio Max. Pressionando as teclas Shift F, eu ajusto a minha imagem com o meu frame aqui de renderização. Por exemplo, por padrão, se eu estiver utilizando uma imagem 640x420, que é uma imagem 3x4, e a minha área de visualização está retangular aqui, ela está praticamente 16x9, a minha imagem vai ficar esticada, como vocês podem ver. Então, pressionando as teclas Shift F, eu consigo criar uma área aqui, onde eu vejo toda a minha imagem da mesma proporção em que ela será renderizada, aqui no caso 640x480. Agora, então, eu vou voltar nas minhas configurações que eu estou utilizando, e pressionando o Shift F, vocês veem que é pouca a diferença, mas já é uma diferença que pode prejudicar ou ajudar o trabalho na hora de criarmos a nossa ambientação aqui da cena. Muito bem, então, pressionada a tecla Shift F, ou também nós podemos clicar aqui em Perspective ou Câmera, e utilizar o Shift F aqui, que é o Show Safe Frames, eu vou clicar em Perspective Match, escolher, no meu caso, na minha cena, eu vou escolher em XY, vocês podem ver os tutoriais do Perspective Match em VFX do Fabrício, para entender como funciona corretamente esta ferramenta, mas ela serve apenas, basicamente, para alinharmos a câmera ao chão da cena aqui. Eu vou localizar as minhas guias horizontais aqui, posicionar elas ali embaixo, aqui em cima, fazer o mesmo com as laterais, manter a linha aqui dos ladrilhos no chão, e pronto, agora, qualquer objeto que eu criar aqui na minha cena, ele vai respeitar a Perspectiva do chão. Então, para que serve o Match Shadow? Eu tenho aqui uma cena, e eu quero incluir um objeto 3D aqui no chão. Eu vou adicionar um T-Port, que é uma chaleira aqui, padrão, do 3D Soul Max, e agora eu vou renderizar a minha cena. Como vocês podem ver, ela ficou apenas o objeto jogado aqui, não está gerando sombra no chão. O material Match Shadow, ele serve justamente para isso, para que nós possamos renderizar todos os objetos, e apenas a sombra deles, onde nós quisermos manter a área real da nossa imagem de fundo. Então, eu vou criar aqui um plano, que ele vai representar o chão desta imagem, aqui onde nós temos essa calçada. Com esse plano selecionado, eu posso apertar as teclas Alt-X, para deixá-lo transparente, para que eu possa ver o fundo. Eu vou desativar também o meu grid aqui, apertando a tecla G. E agora, eu vou abrir novamente o Material Editor. Nós vamos escolher mais um slot aqui de material. Clicando no nome deste slot, eu posso trocar para o Match Shadow. Lembrando que eu estou utilizando o renderizador Standard do 3D Studio Max, então eu vou escolher aqui o Match Shadow, dar um OK, só mostrando como adicionamos o renderizador Standard, e é só nós escolhermos ele em Render Setup, Common. Na última opção lá embaixo, nós podemos assimilar ao Render Standard, que ele será a primeira opção aqui em cima. Eu vou mostrar primeiro com o Standard, e depois eu mostro com o Main Array, que é uma opção mais avançada, e vocês entenderão a vantagem e desvantagem de cada um. Então, esse é um renderizador padrão, ele é um renderizador mais rápido que o Main Array, para renderizar, só que ele não faz cálculos tão precisos de fótons de iluminação e tal. Então, eu gerei aqui o meu T-Port, e agora eu vou criar uma luz aqui, para representar o Sol, e para isso, por isso que eu deixei transparente o chão, para que eu possa ver a sombra, tanto dos objetos reais, já da cena, para que eu tenha uma referência, quanto do meu objeto 3D. Inclusive, eu posso criar uma referência aqui, eu vou criar um cilindro, da mesma altura do pescoço do ganso, pois, quando a minha sombra atingir a mesma sombra do ganso no chão, aí eu sei que a iluminação está coerente com a cena real. Eu vou criar aqui uma luz standard, um target spot mesmo, ajustar ele pela vista topo, se eu marcar aqui a opção de exibir a sombra, de shadow, eu já consigo ver, ali embaixo, que mais ou menos, essa posição aqui, já é a posição correta, pois o topo do meu cilindro, que está na altura da cabeça do ganso, ele está gerando uma sombra que está batendo na sombra da altura da cabeça do ganso no chão. Então, eu sei que, desta forma, está coerente a sombra dos meus objetos em 3D com os dos objetos reais. Posso posicionar mais alguns elementos aqui, para exemplificar bem. E agora, nós vamos aplicar o material de matte shadow no plano, que está servindo como chão aqui da cena. Eu posso apenas arrastar esse material para o plano. Ele ficou com as abas em destaque aqui, então eu sei que está aplicado. E agora, vamos renderizar para ver o resultado. Como vocês podem ver, a sombra dos nossos objetos 3D estão sendo aplicados no chão, sem que o plano 3D utilizado para representar o chão esteja sendo renderizado. Então, está renderizando apenas a sombra. Eu vou aplicar aqui mais uma luz, skyline, com uma densidade bem baixa, apenas para representar uma contra-luz nos meus objetos. Vou escolher aqui o lag tracer também, para gerar uma iluminação mais realista. E agora, estamos vendo aqui, então, a sombra dos meus objetos estão coerentes com as sombras do que já está aplicado na cena. E qualquer outro material que eu tivesse aplicado nesse plano, como um standard, por exemplo, iria renderizar não só as sombras, mas também o plano em si. E com o Matte Shadow, eu consigo que no render saia apenas a sombra dos objetos 3D. Muito bem. Este é o Matte Shadow do material standard, do 3D Studio Max. Ele serve muito bem para essas renderizações básicas, mas, se eu quiser criar um objeto, por exemplo, na água, aqui da minha cena, vou criar um plano lá na água, arrastar um desses objetos lá, adicionar o Matte Shadow nesse plano, e ao fazer o render, nós vemos que o objeto gera sombra, mas não gera o reflexo na água. Então, se eu preciso de reflexo, aí o renderizador ideal, no 3D Studio Max, dos renderizadores que já vêm com ele, é o Mental Ray. Eu vou recomeçar aqui uma nova cena. Então, eu vou alterar essa imagem para uma que possa servir de melhor exemplo, com a água. Eu vou alinhar manualmente aqui o meu grid. E agora, eu vou trocar o meu renderizador para o Mental Ray. Então, eu vou entrar aqui no Render Setup, na aba Common, eu posso descer até as opções de render aqui embaixo, e clicando nesses 3 pontinhos, nós temos a opção aqui de Mental Ray. Basta dar um OK, ele vai abrir novas abas aqui com novas configurações. Eu vou aplicar apenas uma skyline aqui, e já vou criar o meu plano para representar o chão. Deixa eu aumentar esse valor da luz. Muito bem. Com o Mental Ray, é um pouco diferente a criação do Matte Shadow. Eu vou entrar no meu material editor. Então, eu tenho aqui a minha textura de environment. Ao clicar aqui no primeiro botão de Get Material, nós podemos descer até os materiais padrões do Mental Ray. E nós temos aqui o Matte Shadow Reflection. Eu vou escolher essa opção. Irá criar um círculo negro aqui, e se eu arrastar apenas esse mapa para o nosso plano e fizer um render, nós vamos ver que vai voltar a cor negra neste plano. Para ele funcionar, eu preciso de mais alguns materiais. Eu tenho aqui já o meu slot de material com a minha imagem que eu estou utilizando de fundo, que é um... que ela está marcada como Environment Screen. Então, eu vou adicionar em um novo slot de material, um material especial, que ele é... ele pode ser encontrado aqui nos maps. Nos maps do Mental Ray. e este material é o Environment Background Camera Map. Então, eu vou escolher ele e agora eu vou arrastar aqui no map, na primeira opção dele, o fundo da minha cena, o meu background. Então, o slot que eu tenho aqui com o material, com o background da cena na opção Screen em Mapping. Então, eu posso arrastá-lo aqui como instância. e agora sim, eu vou arrastar este material que eu acabei de criar do Camera Map para o meu Camera Map Background no Matte Shadow do Mental Ray. Vou arrastar aqui na primeira opção, também como uma instância. E agora sim, então, onde eu tiver adicionado este material, o Mental Ray, ele vai entender que ele quer que apareça apenas o fundo, criar uma luz aqui mais... para gerar uma sombra mais forte, mesmo que ela não seja coerente com a cena, apenas para termos de referência. Então, eu tenho ali a sombra do meu objeto. Vamos ver um pouco essa luz. E agora, eu posso fazer um render, que nós teremos apenas o objeto e a sombra renderizado, e onde está aplicado o Matte Shadow será mostrado o fundo, o nosso background da cena. Muito bem. Eu vou selecionar aqui apenas a região do meu Tiaport para acelerar o processo de render. Só que, qual a vantagem, então, de utilizarmos este material no Mental Ray? Eu posso gerar com ele reflexos também. Então, eu quero gerar um reflexo no meu Tiaport aqui na água. Para isso, basta eu entrar nas opções do material do Matte Shadow do Mental Ray, e aqui nós temos uma aba de reflexos. Então, eu ativando aqui, para que este material receba reflexos, ele já vai começar a gerar o reflexo padrão. Então, eu consigo também gerar reflexo. E um negócio muito interessante desses materiais é que, ao exportar esta imagem com o fundo alfa, eu posso marcar aqui para mostrar apenas a área alfa da minha imagem, nós podemos ver que será exportado apenas o reflexo, a sombra e o objeto, sem o plano ou sem nenhuma área real da cena. Apenas o que está sendo gerado em computação gráfica, para que eu possa fazer a composição disso em outros softwares. Para melhorar a visualização do reflexo, eu vou desativar a sombra aqui da minha luz principal. E agora, para que este reflexo seja mais coerente com o reflexo que está sendo gerado pelos patos aqui na cena, eu vou aumentar a intensidade dele, alterando aqui esse primeiro slot de cor, que está um cinza, eu vou alterar para branco, quanto mais claro a cor, mais será evidente o reflexo. Como nós podemos ver aqui, o reflexo deles está bem evidente na água. Então, aqui eu tenho um reflexo bem marcado do meu objeto. E agora, eu posso adicionar aqui um bump, que é um mapa de distorção. eu vou escolher aqui um um noise, este mapa, para gerar essas ondulações e distorcer o meu reflexo. Eu vou fazer um teste aqui até encontrar um valor legal. Então, eu diminui o tamanho do meu mapa para 5. Como vocês podem ver, já gera essa distorção que está gerando na água. Eu posso diminuir ainda mais aqui. Quanto menor o valor, menor será o meu mapa e menores serão as ondinhas geradas. Então, aqui nós estamos vendo que eu posso configurar esse mapa para que ele represente a mesma distorção que tem na água. Neste meu caso, e de acordo com as configurações que eu alterar aqui, eu terei um reflexo que corresponde às ondulações que eu tenho na minha água da cena real. E mais um outro exemplo que eu posso dar deste material do Matte Shadow do Mental, eu vou alterar novamente aqui o meu background. É criar um reflexo difuso. Por exemplo, esses reflexos de madeira, de azulejo, é um reflexo que ele se desfoca, ele vai desembaçando quanto mais distante ele está do objeto. Então, eu vou alterar aqui o meu bitmap para uma outra imagem de exemplo. Vou reposicionar os meus objetos aqui, manualmente mesmo, rapidamente, para o exemplo. Agora, eu vou reposicionar também a minha região de renderização olhando aqui no viewport para renderizar apenas o que me interessa. Apesar que este primeiro render eu posso fazer da imagem completa e os posteriores apenas desta área, eu vou limpar aqui o bump do meu Matte Shadow. Como vocês podem ver, utilizando instância nas imagens que eu tenho aqui nos slots de materiais, ao alterar uma imagem, e todas as outras já são alteradas automaticamente. Então, essa é a grande vantagem de usarmos instâncias. Eu vou criar um render aqui geral desta cena. Nós podemos ver que o meu reflexo está bem marcado aqui na madeira, que não é um reflexo realista. Isso seria se o meu objeto estivesse sobre alguma superfície cromada, por exemplo. Então, como que eu vou agora deixar esse reflexo mais coerente com o reflexo que um objeto iria gerar aqui em cima desta superfície de madeira. Aqui no meu material do Matte Shadow do Mental Ray, eu vou voltar aqui a minha cor de reflexo para um tom de cinza, para diminuir um pouco a intensidade do reflexo deste material. Eu tenho uma opção bem legal aqui, que é a distância máxima que esse reflexo irá aparecer. Se eu alterar esse valor aqui, por exemplo, nós podemos ver que o reflexo será gerado com uma maior intensidade, levando em consideração aqui a minha cena, 10 centímetros de distância do meu objeto, o limite máximo que o reflexo irá aparecer. Então, deixa eu colocar novamente o reflexo bem marcado aqui. Ele será bem mais visível nas áreas mais próximas do meu objeto real do que nas áreas mais distantes. Isso pode acelerar também o processo de render quando nós temos muitos objetos na cena e esse reflexo não precisa ser infinito, uma área muito grande. Eu vou colocar aqui um valor de 20 para ficar mais realista, diminuir um pouco a intensidade novamente do reflexo. E agora, uma opção que nós temos aqui para desfocar esse reflexo para que ele seja realista nessa superfície é o Glossness da minha cena. Então, eu tenho aqui Glossness 1, significa um reflexo totalmente nítido e eu vou mudar aqui para 0,5 e vocês verão o resultado, que vai ser um reflexo que ele vai perdendo a nitidez conforme a distância que ele está do objeto, assim como acontece em superfícies porosas como uma madeira pintada, um piso, algo do gênero. Então, eu tenho aqui um reflexo que ele começa nítido e ele vai se desfocando. Quanto menor o valor do Glossness, mais desfocado será esse reflexo. Novamente, eu vou voltar aqui a deixar ele bem visível para que sirva de exemplo. Então, eu coloquei aqui o valor de Glossness de 0,2. Eu tenho aqui a opção de baixo é o Samples do Glossness que está em 8. Então, essa é a resolução dele. Como nós podemos ver aqui, ficou bem pixelizada essa resolução do reflexo. Então, se eu mudar aqui de 8 para 32, vou diminuir um pouco o valor do Glossness porque ele ficou exagerado ali na cena. Nós vamos ver que... Eu dei um zoom aqui. Nós vamos ver que o reflexo ele será com muito melhor qualidade. Quanto maior o valor do Samples, melhor a qualidade. Vai pesar mais no render também. só que vai valer a pena pois o resultado será bem mais realista. Vou fazer um render no tamanho certo aqui. E isso serve agora para qualquer objeto que eu criar na minha cena. Então, eu vou aumentar o meu plano para pegar toda a área do chão. E agora, eu vou adicionar novos elementos aqui, novos objetos para podermos conferir o resultado. E é assim que é utilizado o Match Shadow. Ele é muito importante, ele é um material muito importante na criação de efeitos visuais que são os efeitos aplicados em cenas reais. Então, assim, eu posso fazer com que meus personagens, objetos e qualquer outro elemento em computação gráfica esteja mais presente na cena real, deixando reflexos e sombra. Mas uma coisa muito importante é que todo o meu, todo o objeto que tiver na cena real que irá receber esse reflexo ou essa sombra, ele terá que ser modelado. Então, se eu tivesse uma caixa aqui em cima dessa mesa e ela fosse receber a sombra também de algum objeto 3D, eu teria que fazer, modelar essa caixa. Não, é claro que não precisa ser perfeitamente toda detalhada, mas fazemos uma modelagem base no formato base dela e nós temos assim então um reflexo que irá respeitar a geometria de qualquer objeto adicionado na cena. Espero que tenham gostado dessas dicas e mais tutoriais como este vocês encontram em viafxdofabricio.com.br e aí e aí Tchau.